o salve galera lançou esse jogo aqui o Renato Garcia morou é isso mesmo que o jogo tem uma casa do Renato Garcia e eu tomei a os carros do Renato morou dá um liga aqui ó tem uma poste do Renato 350ZD Drift né Ferrari o GTR os dois GTR né a L200 para seguir os carros fala para seguir no Instagram não precisa seguir no Instagram tá só você clicar aqui no cadeadinho tá vendo e volta tá ligado que não precisa você seguir tá ligado eu clico em seguir você nem vai lá e segue clica em seguir volta de novo lá para o jogo que vai desbloquear morou tá vendo ó sem internet você que ligou aí o carro desbloqueia tá ligado você não é obrigado você seguir para desbloquear não beleza só clicou lá ele vai meio que sem tô clicando sem internet desbloqueia morou não é só o que falta nesse jogo mano é gráfico tá ligado ao badá aí o personagem badá lá do GTA morou é aí ó dá um ligue aí ó só que falta no jogo no jogo cara é questão de gráfico tá um gráfico tá cagado demais hein tudo escuro tá ligado qualidade dos carros mesmo tá delete né só falta isso no jogo mas questão de qualidade aqui ó tenta entrar aqui na casa ó vocês verem ó dá um ligue aí ó vendo tudo escurão dentro da casa ó olha só aqui a casa dos Runt né papai esqueça tudo ó ó quem acompanha lá o canal dos caras tá ligado como é que é né ela é a parte de baixo desse aqui na parte de baixo corre 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 aqui ó ó olha só a parte da piscina mano a parte da piscininha ali daquele modelo e vem essa parte aqui ó e vamos subir aqui na parte de cima da casa ó e calma aí calma aí só falta só isso só o espaço não tem aqui ó chave né só falta só isso que o jogo ficar melhor né é questão do gráfico né a gente tem o gráfico aí que você já vê que não pegar o carro tá como fica bem estranho ó vamos subir na escada aqui ó escada 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 grudei na parede grudei na parede desgrudou chegando aqui tem as portas né não consegue mais ter acesso vamos pular aqui ó nossa grudou né tá simples a casa aqui por dentro não tem muito detalhe né cara mas tá diferenciado hein vamos dar um rolê vocês conhecerem o mapa do jogo em da aparência aqui mano com jogo do dos carros socados brasil né acho que tem dedo dele no meio nesse jogo aqui hein é bem parecido eu e a pegada do jogo tá ligado na questão dos carros e tudo mais ó vamos buscar o carro ali tá lá na frente em corre badá corre badá e corre badá e corre rapaz corra mesmo sem dó hein vamos pegar ali o 350z né para nós dar um rolê na cidade conhecer ele morou se fosse toda assim o gráfico do jogo seria que a massa né como entrar aqui no carro jogo tá na descrição vocês baixar beleza direto na play store aí só entrar na descrição e tá baixando o jogo morou a viatura no trânsito lá ó dá um rolê aqui vocês verem ó ó tá vendo muda aqui a câmera ó que fica tudo bugado o carro tá bem escurão ó e a você pode mexer no gráfico não adianta mexer no gráfico para tudo alto aqui ó a indenização deixa assim faltou controle rotação tem esse controle aqui que eu não curto muito sombra desativada a sombra desativa a sombra já foi ó com a sombra desativado gráfico fica assim imagine com a sombra ativada ó e fica pior ainda moro e desativar sombra tem um sistema de ali você não consegue colocar as músicas né vai tocar aqui no jogo dá um liga aí ó aqui você consegue arrumar a visão do carro e olha só e aqui é o que me com a um terreno abandonado é não liguei ó e agora eu fiz a ré aí ó vamos ficar abandonado ali vamos dar um rolê por aqui ó e tem um bar ali ó com o nome desse bar cupim bar né o bar do cupim ó o doido mas o que falta mesmo é questão do gráfico tá ligado do jogo gráfico mesmo deixou a desejar né mapinha casquinha de ovo mapinha pequeno é um mapa grande tá ligado e vamos pegar o rolê por aqui ó e bora 350z vamos ver cá as câmeras dele ó primeira pessoa tem uma oficina ali para dar aquele talento no carro e vamos ver a questão da oficina que consegue fazer de alteração no carro né vem chegar junto aqui na oficina e entrar na oficina tuning e é mexer no motor e tudo mais roda e ali o modelo de roda e deixar uma roda meio que padrão original do gtr tá no eterno do missão é isso aqui ó pintura sei que pintar o carro se pintar o carro é bugar cor da roda e reparar o carro suspensão e é a cambagem aqui ó boa só isso mesmo poder nossa na oficina vamos ali pegar a caminhoneta agora do renato não dá um rolê vamos dar um rolê de carro de caminhoneta agora pessoal e acelera o gtrzão hein vamos pegar o gtrzão ali ó vamos voltar aqui no menu a voltar o menu vamos cantar um carro diferente um só aí você pegou um carro carro blanqueira tá ligado e é osso eu vou pegar a caminhoneta pessoal que ligou no negócio aí no cadeado vai desbloquear sem precisar seguir nada na rede social morou bora corre 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 eu pego o carro patrão e aqui você quer o que o lanchão né mas conete zinho ali comprar o lanche sei lá isso aqui é para que esse aqui é para trabalhar né a gente não trabalha no jogo também eu vou descer aqui do carro para não ver o que é isso aqui e vamos ver vamos ver vamos ver e aí ó trabalho entregador em e olha só entregar lanche de moto né olha só eu acho que é o mesmo criador do carro socado brasil tá ligado deve ser aí ó que as motos carro tá ligado mesmo estilo e as motos cara a mesma pegada ligada minha morte moto dentro carro socado brasil o mesmo gtr o mesmo que eu fiz um carro tá ligado quando enganar outro mas para enganar nós aqui não engana não em esqueça tudo e vamos pegar por aqui ó e acelera em a entrega de ronit né e é isso aí finalizar o jogo você graça assim deixa eu desejar se for novo no canal também se inscreva moro deixa o like aparecendo do vídeo na tela só você clicar no vídeo desse continuar assistindo o vídeo no canal diferenciado moro falou valeu fui macha que macha é bom em